Ora, hoje é dia de aniversário de Jorge Jesus, completa 65 anos, o treinador que está a abraçar a primeira experiência no Brasil, a treinar o Flamengo e já com alguns jogos oficiais a serem acompanhados também pela Bola TV com a jornalista Irene Palma, que está comigo aqui em estúdio, com o André Pipa. Irene, muito boa tarde. Olá. E muito obrigado por juntares a nós aqui nesta conversa que vamos ter também de análise à entrevista que foi feita para a Bola e para a Bola TV com Jorge Jesus. Uma entrevista exclusiva e que lhe mostramos um pouco mais a partir de agora, isto porque Jorge Jesus está no Brasil desde o final de junho. O treinador português, em entrevista exclusiva à Bola TV, refletiu sobre os objetivos para o futuro no Flamengo e assumiu o interesse desde sempre pelo futebol brasileiro. Uma entrevista que pode ler esta quarta-feira no Jornal da Bola e para ver na íntegra, na Bola das 7, a partir das 7h45. O Brasil era uma paixão minha de futebol. O Brasil é um país de futebol. O que me trouxe daqui foi mais os objetivos desportivos, onde eu posso conquistar uma Libertadores, um campeonato do mundo de clubes e o campeonato nacional. Chegámos aqui com oito pontos de atraso, mas está tudo em aberto. Palavras de Jorge Jesus, em entrevista exclusiva à Bola TV. Irã, tive esta oportunidade de estar com Jorge Jesus, a oportunidade de acompanhar durante muito tempo esta experiência de Jorge Jesus e para sentir o pulso não só ao treinador do Flamengo, como também aos jornalistas brasileiros, aos adeptos brasileiros. Pergunte-te se o entusiasmo com Jorge Jesus ainda é maior do que quando ele chegou. Sim, eu acho que sim. Acho que é impressionante a forma como se vive o futebol no Brasil. E não é só porque eles são muito mais do que nós. Não é só por uma questão de números, é por uma questão da forma como eles olham, da forma como eles vibram, da energia que eles têm. Nós em Portugal temos uma expressão que é, podes olhar sempre para o copo meio cheio ou meio vazio, eles olham sempre para o copo meio cheio, olham sempre de uma forma muito positiva e se no início ficaram com aquela ideia de o que é que um português vai ensinar aos brasileiros, acho que rapidamente eles perceberam que não é o português que pode ensinar aos brasileiros, mas é sim o Brasil que se pode abrir à Europa, porque eles também sentem que estão a perder o caminho nos títulos que a seleção já não ganha, nos jogadores que não fabricam de altíssimo nível para os países europeus e também por outra questão, que é os grandes jogadores europeus, não querem jogar para o Brasil porque o que chega cá à Europa é muito da insegurança que se vive lá. E eu acho que eles compraram a ideia dela lá e estão radiantes, estão eufóricos e estão a acreditar nele. Foi isso que eu senti durante os 15 dias que estive ao serviço da Bola TV e do Jornal da Bola no Brasil a acompanhar o dia a dia do Flamengo e do Jesus. E é também isso que ainda chega hoje, porque eles hoje ainda falam comigo, ainda comentam, ainda acompanham aquilo que nós na Bola TV também fazemos. E o que chega de lá, ainda ontem eu falava com dois jornalistas lá que diziam isso, que estão todos a torcer para que corra bem, porque estão todos na expectativa do o que é que isto vai dar. Ele encontrou uma realidade diferente, se bem que, como ele disse nesta entrevista, que tive a oportunidade de lhe fazer, ele conhecia bem o futebol brasileiro, porque ele via muitos jogos do futebol brasileiro. Mas eu acho que ele teve muitos jogadores que já se lesionaram. Ele ainda não conseguiu colocar a equipa à imagem dele. Ainda ontem o Vitinho foi operado ao joelho, uma lesão chata, menisca e ligamento e que vai estar muito tempo fora. O Arrascaeta fez um jogão brilhante no 6 a 1 ao Goiás e depois lesiona só os 14 minutos da segunda mão da Copa do Brasil. E era um jogador que estava a fazer aquilo que os brasileiros nunca tinham visto fazer no Brasil. Portanto, aquilo que eu percebi foi que receberam no todo, todos os brasileiros receberam o Jesus de braços abertos e ele encaixou bem naquela, naquele mundo. Agora falta a bola entrar, não é? Mas falta a bola entrar no Brasil como falta a bola entrar em Portugal ou noutro qualquer campeonato do mundo. É o que dita. André, de facto, Jorge Jesus também aqui em Portugal temos acompanhado enquanto a Irene esteve em reportagem no Brasil. Deu para perceber também daqui que Jorge Jesus de facto movimentou massas e os jogos do Flamengo é habitual o Flamengo ter muita assistência, mas jogotar o estádio tanto tempo antes do primeiro jogo no Maracanã foi algo notável. Foi, foi, foi. É preciso também enquadrar isto. O Flamengo tem crescido, não é? Com esta nova direção, este novo presidente tem crescido. O Flamengo tem dinheiro, é o segundo clube mais rico do Brasil neste momento. E portanto, o Flamengo está a conseguir fazer uma coisa que no Brasil valorizam imenso, está a conseguir buscar jogadores na Europa, jogadores com cadastro de experiência europeia. E isso é uma coisa que eles apreciam muito. Dizia a Irene há pouco o que faltava no Brasil. Sim, eles ficaram todos contentes com a chegada do Pablo Mari e perguntavam Ah, o espanhol quer vir jogar para cá. E o Pablo Mari, o que é na Europa? Ninguém, ninguém, há um tipo que o City quis, mas depois não deu. E portanto, o Rafinha, não é? O Felipe Luiz e Rafinha. Sim, e são 33 anos, mas 33 anos no Brasil ainda andam de moto lá, não é? De modo que o Jesus está a conseguir, acho que sim, acho que está a conseguir isso, é um treinador conceituado. Depois, aquilo que a Irene disse há bocadinho e ela vivenciou isso lá, eu tinha a certeza que isso ia acontecer, conhecendo o Jesus, conhecendo os brasileiros e conhecendo os cariocas, aquilo ia dar certo. Porquê? Porque o Jesus é um malandro, é um bom malandro. Bom malandro, gingão, tem muito jogo de cintura, é esperto, não se deixa enganar e tem conhecimento profundo do futebol brasileiro, porque é evidente, eram até os caros craques. Os caros craques e acordava à noite o Luiz Felipe Vieira, acabei de ver, até um futebol que ele gosta. E depois, tem uma coisa fantástica que a Irene também testemunhou lá e que está expressa aqui nesta entrevista, que é uma coisa que eu acho fantástica, é uma das coisas que eu mais admiro no Jesus. Tomara ele chegar aos 65 anos e ter a sede de conhecimento e de curiosidade que este homem tem. Porque conheço-me dos treinadores, ele faz hoje 65 anos, temos que mandar os parabéns, Irã. Parabéns, Jesus, que boa sorte para o logo. Pois, ele não gosta muito, sabes? Ah, eu sei, eu sei. Ele não gosta muito, mas já tive a oportunidade de lhe dar os parabéns assim. Mas de qualquer maneira, o que é que acontece? É um homem com uma sede de conhecimento e com uma inquietação positiva notável. Eu conheço muitos treinadores de 60 que já estão mais, se querem estatear muito. E Jesus não, tem esta coisa que não perdeu. E depois, também me parece que ele, embora seja muito ligado a Portugal e às coisinhas dele e aos amigos dele, eu acho que o facto de ele ter estas duas experiências consecutivas fora de casa, se calhar estão-lhe a abrir horizontes e estão-lhe a abrir apetites que ele, se calhar, não tinha até agora, por razões óbvias, porque ainda não os tinha experimentado. E atenção, que ele começou num país complicado, começou numa experiência complicada, a área saudita. Mas é impressionante ver, e tive essa oportunidade de o presenciar mais do que uma vez, porque lá no Brasil acontece de uma forma natural aquilo que em Portugal nós olhamos ainda de uma forma cinzenta, que é naturalmente, quando nós chegamos lá, eu chego lá com o Rodrigo Santos e naturalmente, depois do primeiro contacto, como ele disse logo, então temos de ir a jantar, não é? Temos de ir a jantar, logo aquela questão do português de acolher bem quem chega. E no primeiro jantar que tivemos lá, é impressionante, as pessoas paravam a refeição para lhe pedir autógrafos. Ele, da forma mais tranquila do mundo, levantava, tirava fotografias, mas velhos ou novos. Portanto, esta parte, ele saiu da zona de conforto. Eu acho que esse mérito, todos, quer gostem ou quer não gostem, do jeito dele, esse mérito ninguém lhe pode tirar. Ele saiu da zona de conforto dele aos 64 anos, vai para o Brasil, onde os portugueses não vingaram como treinadores, de uma forma geral, não é? Sim, só houve um até hoje e que não correu bem. E logo, e o Paulo Bento, não é? Sim, teve lá o Paulo Bento, teve lá há pouquíssimo tempo, não é? E depois, no passado, houve outros que já lá tiveram e eu, inclusive, fiz essa questão, por exemplo, do Cândido de Oliveira, um dos fundadores da Bola, que nos anos 50 também treinou o Flamengo, também portanto. É verdade. Mas a história em si não tem de português lá. Portanto, ele vai, ele decide que quer ir para lá quando tem outras propostas na Europa. Ele escolhe ir para o Flamengo porque era o que ele me dizia. Onde é que eu posso poder ganhar uma Libertadores e ser campeão do mundo de clubes? No Brasil. No Brasil. E ele corre atrás desse sonho que tem, que está bem balizado, ele sabe para o que está lá a fazer, tem um objetivo bem definido e, portanto, ele é extremamente inteligente, como o André dizia, porque o André também já teve a oportunidade de o entrevistar noutras ocasiões e ele adaptou-se perfeitamente e, por isso, ele tira fotografia. Ele não gosta muito de fazer o aniversário e de celebrar. E hoje já me enviaram vídeos dele em que ele está no hotel com os adeptos, os adeptos a cantarem-lhe os parabéns e ele todo num ambiente muito descontraído, que é algo que há em Portugal. Tu não vês porque olhamos para as coisas às vezes de uma forma mais cinzenta e ele adaptou-se lindamente a essa realidade. Eles estão fascinados com ele, estão a depositar nele grande confiança. Adoraram aquela atitude que ele teve antes do jogo em São Paulo com o Corinthians, quando aquela... Ele enfrentou-se no aeroporto. Aqueles trinta adeptos ou quarenta, não interessa, foi ao aeroporto e aquilo que me tentaram passar é, diz a Portugal que isto não é nada contra ele. Isto é contra a atitude dos jogadores. Independentemente de haver muitos adeptos do Flamengo que não se revê naquele barulho que foi feito no aeroporto, eles adoraram o facto de ele ter enfrentado os adeptos de uma forma educada a dizer isto aqui não é nada, não é? E é sabido que o adepto brasileiro de futebol tem muito o coração na boca, como se costuma dizer, ainda mais o adepto do Flamengo que tem muito essa cultura de exigência. Jorge Jesus tem a escola toda em Portugal. Ele treinou o Benfica, treinou o Sporting, tem tudo para agarrar o Flamengo, mesmo o adepto do Flamengo. Vamos nos lembrar dos últimos tempos dele no Benfica. Quantos é que não o queriam lá, quando ele lá ficou no final, na última época? Quantos? Eu acho que essa estaleca que ele ganhou no Benfica e até no Sporting, por aquilo que passou, fez com que ele saiba lidar. Já relativiza mais o adepto. Sim, sabes que lá, nesse primeiro jantar, estávamos ali na conversa, a recordar a entrevista que ele tinha dado ao André, na altura que fizeste quando ele estava na Arábia, a falar do futebol português, da bola, das pessoas de cá e de lá também. E ele dizia-me assim, epá, ou vá, nós já nos conhecemos há quantos anos? E começámos ali, tipo, dois velhos a falar. E eu assim, epá, você dava treinos no Estrela da Amadora? Ele, epá, mas eu agora sou um treinador diferente dessa altura. Foi quando eu o conheci, era ali no, nessa caminhada dele no Estrela. E ele dizia em privada essa questão, que também falou na entrevista, que é, ele hoje é um treinador diferente. Ah, claro. A carreira que teve foi moldando a personalidade dele. E esses desafios que ele foi tendo pela frente, permitiu que ele hoje consiga lidar com essa pressão sem medos. Querem xingar os jogadores? Xingam no estádio, não é cá fora. Isso cá fora não é nada. E tu não vias essa atitude e, portanto... Mas isso é com os adeptos, que Jorge Susha, de resto, é um agregador de adeptos e sempre encheu os estádios nos clubes por onde passou. Desde os tempos do Estrela da Amadora, o velhinho José Gomes, sempre repleto de gente para ver o Estrela da Amadora jogar, até aos últimos tempos em Benfica, Sporting. Vimos também no Alilal, trouxe muita gente ao futebol. E até no Braga, também não nos podemos esquecer do que ele fez em Braga também. Pergunta é em relação à imprensa. Sabemos que a imprensa brasileira também é mais, como é que é de dizer, atrevida do que a portuguesa. Sim, mas eles estão a gostar muito dele por isto. Aquela imagem que nós temos cá em Portugal e que ele também falou nesta entrevista que nós tivemos a oportunidade de mostrar hoje, que é cinco brasileiros num plantel dá uma escola de samba, não é? Que há muito essa ideia. E apesar dele dizer que este plantel não é que todos querem trabalhar e que todos tentaram trabalhar muito, o próprio jornalista brasileiro fala muito sobre isso, que o jogador brasileiro gosta pouco de trabalhar, que o jogador brasileiro gosta muito de é pouco esforçado. Às vezes os próprios jornalistas falam nisso e eles olham para o Jesus como é pá, espera aí, com este eles não vão poder fazer isso. Ele não vai ser o paizão que vai passar a mão no pelo e vai permitir com que eles apareçam quase a dormir porque não dormiram na noite anterior, ele vai exigir. E os próprios jornalistas compararam esta ideia de ele vai permitir que a ideia que o mundo tem sobre o jogador brasileiro possa ser alterado, porque não te esqueças que o que muito se falou do jogador brasileiro, as últimas notícias foi o Neymar e eles todos querem que aquilo acabe porque acham que aquilo é uma péssima imagem ao jogador brasileiro e ao futebol brasileiro, não é? E portanto, eles próprios olham para o Jesus como com ele, eles vão trabalhar de uma forma diferente. Ele vai exigir mais dele e, portanto, será bom para todos. E depois, ele na conferência, nas conferências de imprensa que eu presenciei lá e que tenho acompanhado também agora deste lado cá do Atlântico, ele nas conferências de imprensa tentado a dar os sons que também permitem aos jornalistas fazer um bom trabalho, não é? Ele é inteligente. E tem mais possibilidade, André, também de o fazer, a língua ajuda. A língua, evidente que ajuda, embora fosse delicioso, embora ele seja uma pessoa muito expansiva, não é? Ele faz-se entender. Eu lembro-me nos primeiros treinos com os árabes, eles percebiam, quer dizer, há gestos e há desabafos que são universais, mesmo que não percebas, bem, o que ele quer dizer, mas acho que sim. Ele é inteligente. Evidente que esta história do Flamengo, o adepto brasileiro é exigente, mas o adepto carioca ainda é mais exigente e o adepto do Flamengo ainda mais exigente é. Porquê? Porque não ganham. Ponto final. E o Jus sabe isso. Sabe. Sabe que está... É um desafio realmente muito... Eu acho que é um desafio muito semelhante ao que ele teve quando aceitou ser... Quando foi convidado e aceitou para ser treinador do Benfica em 2009, 2010. O Benfica nessa altura não já era grande só de nome. Tinha deixado de ganhar, não era um clube ganhador. Tive quatro anos seguidos atrás de Sporting e Porto. Sim, e era um clube que já não ganhava há muitos anos. Era um clube que tinha deixado de estar a lutar por títulos. E o Jus, gosto-se dele ou não, foi o homem que devolveu ao Benfica... Ou que tornou o Benfica de novo ganhador e competitivo, mesmo quando não ganhou. E o Jus ganhou muito no Benfica e também perdeu muito, é verdade. Mas andou lá sempre a lutar, sempre até ao fim. O Flamengo tem este problema. Quer dizer, o Flamengo é um clube gigante e a gente tem muito essa ideia. Eu, pelo menos, sou da geração... Eu ainda me lembro do Flamengo, do Zico, do Tito. Olha, deram 3-0 ao meu Liverpool em 81. Isso foi uma vez. O Flamengo é uma potência de segunda linha no Brasil. Agora está a crescer. Tem meio de dinheiro, é o clube com mais adeptos. Aquilo é um mundo. 40 milhões de adeptos, não é? Quatro vezes a população de Portugal. Xingar, não é? Eles têm xingado mais os treinadores propriamente celebrar de vitórias. O Flamengo nos últimos 20 anos. Vamos só falar do século XXI. O Flamengo foi uma vez campeão em 20 anos e foi uma vez vice-campeão ano passado. Portanto, isto tem 20 anos. O Flamengo na Copa dos Libertadores, os Jujos, começa hoje. Ganhou 81, foi a última... Sim. Ganhou 81 e depois ganhou a campeonata do Mundo. Eu só estou a referir o século XXI. O Flamengo, o máximo que fez na Copa dos Libertadores, chegou uma vez aos quartos de final. Uma vez. Nesse período de tempo, houve seis clubes brasileiros rivais do Flamengo que venceram o Libertadores. Houve mais quatro que não venceram, mas chegaram à final e perderam. Portanto, para as pessoas perceberem qual é a pressão do Flamengo, grande clube, mas... E o que o senhor Jujos tem em mãos neste momento. A expectativa é altíssima, mas a Irene falou da questão das lesões e é verdade. Ele ainda não jogou com a equipa dele. Vamos esperar que os jogadores recuperem e que ele possa pôr aquele quarteto que vai ser Rafinha, Rodrigo Caio, Marinho e este o Filipe Luiz, com o guarda-redes também, lá está o outro que jogava na Europa. E depois, eventualmente, ele tem que ter mais um avançado. Ele vai formar uma boa equipa. Agora, eu acho que o que ele precisa é de que é tempo. Tempo. É o que precisam todos os treinadores. Irene, teve tempo, quando houve a Copa América, para treinar a equipa, mas Jorge Jesus gosta de ter uma pré-temporada mais à sua maneira. E há aqui outra questão. Quando a Copa América, quando o campeonato brasileiro, quando as competições pararam para a Copa América, ele não tinha os reforços que ele pediu. Rafinha chegou depois, o Pablo Mário chegou depois, o Gerson chegou depois, o Filipe Luiz chegou ontem e o avançado que ele pediu ainda não chegou. E ainda não chegou. E há aqui outra questão. Ele precisa de um avançado e as inscrições lá fecham dia 27. Sábado, terminam no Brasil as inscrições para o campeonato brasileiro. O tempo é escasso e a necessidade é imensa, porque ele tem o Gabigol. E não tem mais nada. Pronto, é isso. E não tem mais nada. É o homem que lhe marcou os gols. Porque o Bruno Henrique não é o substituto do Gabigol, o Lincoln também não é, o Berrio também não e, portanto, ele precisa de outro avançado. E o tempo é muito escasso e cá está, como eles dizem lá, o jogador europeu não quer ir para o Brasil jogar. Ele deu. O jogador europeu, pelo menos, daquilo que é primeiríssima linha, é evidente. Atenção. Claro que sim, claro que sim. O Flamengo tem dinheiro neste momento. Tem dinheiro, caramba. Mas também já gastou algum, não é? Já, já. E portanto, já não há muito também. Atenção, e vai aumentar também. Há sempre aqueles, eu tenho seguido, tenho seguido a imprensa brasileira, tenho de seguir alguns cronistas, até já os topei. Há uns que não gostam dele e que só estão à espera de, preferem falar, não, o Flamengo, sim, mas atenção, que isto é inédito, nunca se viu. Claro. Uma equipa técnica deste tamanho. E houve aqui gente honesta e trabalhador no Flamengo que foi varrida. Então é uma equipa técnica de um tamanho. Mas está ali gente, ali mesmo à espera que ele... Irene, o tempo não nos perdoa, mas pergunto-te se de forma sucinta, Jorge Jesus diz que sente tão jovem como quando tinha 30 ou 40 anos, já que ele hoje celebra 65 anos, sentiste isso também? Sim, é impressionante. A primeira coisa que me disseram lá no Ninho do Urubu, quando lá chegamos, lá o poteiro foi fogo, ele chega a um quarto para as sete e sai daqui tardíssimo, não dá descanso a ninguém. Ele só vive futebol. Tu estás a falar com ele à mesa do restaurante e estás três horas, quatro horas a falar de bola, a falar dos jogadores, é o que ele diz, ele todos os dias cria coisas novas. Mas não é cria porque sou o criador do... Não, não, porque ele gosta de se reinventar e porque ele acha que ainda não sabe nada. E por isso é que quando lhe digo que estamos 65 anos, já está a pensar no final da carreira. Qual final da carreira? Ainda tenho tantos anos para treinar. Ele não tem muito definido, quero voltar a Portugal, isso é óbvio, não agora, mas quero voltar a Portugal, mas ele tem um gozo tremendo a fazer aquilo que faz. Ele é feliz no futebol, não é? A minha vida é o futebol, não é por acaso que nós demos esse título à entrevista dele? Porque ele vive muito intensamente a profissão e acho que alguém que aos 65 anos, com a carreira que ele tem, consegue ter motivação para se reinventar, merece que todos nós tenhamos alguma admiração por alguém deste ano. Treinador que está nesta primeira aventura no Brasil. Irene, muito obrigado, André, estendo também o meu agradecimento a ti.